Música 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 e assim nos dá uma perfeição e não podemos tirar uma perfeição e não podemos ir com os sacrifícios e não podemos ir com o mal e não podemos ir com os homens e não podemos ir com os outros e não podemos ter um сыro e não podemos ser do que ter feito quando nós estamos vivendo Foi aí pra bastante Por ter mais Eu lembro que ele falou Que ele falou Ele falou Não foi Não fica mais Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi Ele falou Só que ele falou Ele falou Eu não sabia Eu não tinha Não fiquei Eu não sabia Eu não tinha Eu disse Eu disse O que é o que é o que é o que é? A vida inteira! Respira! 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 Brasil como reza! Respira! 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 O homem de cada filho que ele aceitava, ele cria de outros alcançados, mas ele acusado a os braços do16. Eles aceitavam dire que ele aceitava. Eles aceitavam dire que ele aceitava. E nessa direção eles são juicidos. O pessoal da minha vida é um maluco. Eu tenho certeza que ele, a uns morreram direita nessa vida com essa vida deles. O que é o que ele e o que a gente lenta? A gente, ele não sabe que ela seja há nada. O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. ... 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 o mundo, como fazem assim? o momento é o homem e o homem o homem, o homem, o homem da casa de Deus e escreveu o homem é assim o momento é o homem o homem o homem E o do meu garão é na vida. O que você acredita? O que você acredita? Só que o como que eu falo? Não... Se acha que você acredita, você não tem muita diferença. Não vai dizer nada. Se acha que você acredita. Então, ela não vai fazer isso. Ela está falando. Eu já falo, então ela não faz isso. Quando ela faz isso, ela não faz isso. O que ele sabe? Se tornei a garota, quando me roubou, eu saiba lá e arrumou e você vai balar. Não está pagando em casa. E, basicamente, boa-lve... Bom, isso éduo. Uma-lve-a-n-c-c-c-c-c-c. Sem eu bair. 소� que o governo nasceu de novo o povo fica muito forte ele entra no sueño mas ele chega no como ele se torna a gente mas ele coloca isso na verdade o povo ali a gente Eu já vou falar com o terceiro. Vou falar sobre o corpo. Eu estou falando assim Mas as pessoas não lhe chegam, eu já falo que ele e falo que ele dos fundos e ele era um milão Mas ela tem a ser um mundo e eles me dizem aquilo. Mas ele também não dá-lhe falar isso não dá-lhe. Não dá uma nem para ele simples. Eu dize-lhe, eu prova-lhe, eu falo que ele é um almoço e um almoço. Eu falo que ele é a terra-lo, eu falo que ele é que ele tivesse. Estávamos lá a gente. Por favor, para lá, do mundo useu. Sim, só com o que mais? O que a gente encontra o que é isso? Que ele trabalha com o cantor. Quando ela não morre... Ele não morreu. Quando ela iria até o fim, ela iria e iria as barra para a vida, o que ela iria até virar. Não era certo. Não era certo. Não ainda era certo. Não era certo. Não iria embora! A podia ir para ela. northeveu o Senhor e Daviçado. O Senhor. O Senhor. Está sem mal o Senhor, mangueiro Vitoral, não que não seja Vitoral Mufídeo. Você não fique mais faço. Isso é muito simples. É uma forma Dírita. O riquei, que não são tão howuebora a toda sua vida. Neste momentoscale, o que ela recebeu? Ela é uma vez que ela me levantou. O que ela falou isso é o pessoal Ela gostou de falar, ela é se chama de bula dele 3, 4. Nomura, a outra mesma coisa. Ela é uma coisa única. Enquanto ela se transformou aqui. Se tá aí, você pode ter dentro dos palestins. Até orenteo. Até o seguinte agora, o que teve uma mudança com a vida? e que há uma coisa assim e a gente se muda mais de vez em answer, para sempre que eles se comprem, eu costumo fazer esse trabalho e eu não estou, elas não estão conseguindo muito tempo mesmo, eu mostro que eles estão com seus processos Cor200h5, eleva. Eleva. Nós temos que seguir isso. E o al-á-á. Porque o al-á. Vamos falar sobre isso. O al-á. Essa é a gente que está bem. Você não seria coragem. O al-á. O al-á. Com o al-á. O al-á. O al-á. O al-á. O al-á. Eles falam que o sol é completamente distante, eles falam que não está dedicada a fazer. Isso se torna da mulher, principalmente da mulher, da Bakehouse, eles ficam que nem planeu. Temos que se tornou um ativado. Sua carreira é uma, se torna, ela é uma mulher, ela não está fazendo uma expressão, é desde quando ela nos falou, Quer dizer o que ele só mandou nossa coroa E lembrou ele virou o meu filho Isto ele vai virou Ele vai virou Não usou ninguém Quando ele vai virou Nós temos o meu filho Quando ele vai virou Ele vai virou E ele vai virou Ele vai virou Quando ele vai virou Quando ele vai virou Cabeiaga Dêchadugu, que ele está a rarista E a rarista e o carrega É o mesmo que não é isso Eles estão a rarista E eles estão a rarista E quando você está no meu Ele vai ficar Ele vai ficar E ele vai ficar Eles estão a rarista Eles estão a rarista Eles estão a rarista Eles estão a rarista um desafio muito bem o Hebrews ... ... ... ... ... A gente escolheu que se atreveu. Ah, ele diz a ele... Seguiu M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.R. O cara não temわiça o que você quer. Não tem uma dúvida dele. O nome do gente se vêe? Foi uma fãnana quad이라. Pois ele, spéciale. Fãnana quadira é tipo, vai acontecer. Foi uma fãnana quadira. Divideu que aconteceu. Ainda scratched por ela não. Quem correu o conhece? O nome dele é mais Science. E aí, ele, o que ele faz com ele? O que eu sou uma pessoa é só que não usou o que eu vou pensar em o que vocês são? Eles tentaram usar o que não estão a Finnish de eles, porque eles não podem falar, não se cuidar de vocês. Ou porque eu não posso colocar no colar. O que eu estou falando dessa pessoa é assim que não tem ou não. Estar em geral, eu quero falar que não eu vou falar no colar. As pessoas que estão no colar no colar em seu dinheiro. O que é o que é? E o que você disse, é isso aí. Muito obrigado! O nosso amigo não disse que ele falou... Quando ele disse que ele đãermos, ele fica sozinha... Ele fica sozinha de uma opção para ele... Ele fica sozinha de uma universidade... E o seu sucesso... Ele fica sozinha... O nosso amigo não dá... Ele não dá sozinha de cá o acar da vida... Não é o que você quis dizer. Por isso ele nos parece que não é o que você quis dizer. Mas quem não pode fazer. Vem aqui na minha cidade. Eu soube que a gente se derruda. Que a gente se derruda. Eu não sei se que não, não sei se. Mas que a gente está dizendo. Eu não sei se você está dizendo. Eu não sei se você não está dizendo. A gente não está dizendo. Eu falo que é um homem que se não morre, e se não morreram até o tempo. Eu não sei se você não morrer, mas eu não morreria. até o que ela deve ficaruse. E quando ela morreria em casa, ele não morreria em casa. Eu não morreria em casa. É um espírito que não existe. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Para ocupar e pedir revisar cada vez que há um livro myself Vocês não dirão que abra 6 mil Mas dois ser que от eles para o encar 1. 1. ponto de glória a partir do que a gente não tem não tem mas por você vai fechar ele o sol foi sempre ele deixa a ser mais tarde ele é유izador o sol foi fechar ele o sol Cristo Ele vai chegar puts ele vai chegar na hora de crescer ele na hora de crescer ele O que é isso? O que é isso? Obrigado. Quem foi se senti? Quem foi a rebeira? O que você lhe deu? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Que o que você disse? Que o que você fez? Tchau, tchau! O que é isso? Eu não sei se não. Eu vou dizer que eles não sabem. Eles falam que eles não sabem. Eu falo que eles falam. A morte de Jesus Cristo me lembre de Jesus. Eles falaram para o coração. A palavra do bairro que não tem a palavra de Deus... e ele dizia que é um homem que dizia que esse homem está falando. Ninguém está falando de onde faz bem. É pra dizer que o homem é ativo e a gente precisa de uma história... é um homem que tinha acontecido, porque ele dizia que o homemậtista, mas o homem que dizia que ele era uma pessoa, uma pessoa é uma pessoa. Porque o homem com uma pessoa, que não tem uma pessoa. O que é isso? Porque o que é isso? Eles são corredidos. Não é isso? Isso é isso? Isso é isso. Mas a lei diz que a lei não foi E o que ela disse, que foi que ela disse que ela não foi Ela disse que ela era Ela disse que ela disse ela disse que ela disse e a lei disse que ela disse Mas quem pareceu, de acordo com o outro. Eles não têm uma 셀. Mas podem ver o sábado porque vai fazer um livro que eu achava. E o que a gente já fez uma história de uma situação de uma situação jurídica que eu quero comer. O que ele disse o que tinha sido que ele estava se tornando. conflicto seu filho os pai oi oi se diz oi 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 a a a a Ele apabilitaria aacji dasayas na segmentsonha Ô religião, aqueles que já estão sendojo e eu e seus maisавistas Eles estão a presente, diziam como esta a gente Por isso eles são o quão se apresentar Esse é o imaga de você Exantar as beschais crocodilos Então Ele teve que ser pretado Acho que uma pessoa não tem a qualquer coisa, seja lá no Berlim Váiez, Assimché parou o Váiez A igreja Uau, viu a palai caso dos campos Mas os sentidos, eles conseguiram eleça o niçhão. Eles realmente não voltaram a falar. Porque eles não virem. Eles não vão falar, porque eles não estão fazendo isso. Eles vão falar, mas que ele não dá. E não falar assim, ele não vai falar que o povo não vai falar, que o povo não vai falar a eles quer dizer que eles não irão�, eles vão na frente. E ele mandou uma terceira de elas prossejam. O cara disse! Ele mandou o senhor. Gibi a lei do Holacique, Ela disse que o senhor disse, E ele disse que ele diz o senhor O senhor disse que ele disse que ele ele fez Ele disse que ele fez uma apenação, ele disse que ele fez uma apenação. Ele disse que ele disse que ele fez uma apenação A gente se vê uma linha de trabalho Mas tem aqui O quê? Eu queria dizer que se você antes Então a gente se trunha Tem uma coisa que você conhece O que você quer dizer Mas o que você quer dizer O que você quer dizer Ele vai dizer que, o Senhor, o Senhor, o Senhor, eu sempre respondi para quem disse que ele não vai eu sempre respondi o Senhor, e eu sempre respondi e eu sempre respondi com o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor e a Deus o Senhor Eles dão fornecer os marquinhos. Eles foram agost signals dos marquinhos. Mas é assim que o marquinhos são nos seres humanos. eles morreram eles morreram f conforme o que vivem era mau os outros a gente morreram eles morreram o que é? a gente morreram sim ele morreram ele morreram foi um dia ele morreram não estou falando há um dia E aí Todo mundo vai abrir Isso aí Isso aí Você tá com isso Aí você vai Então eu vou olhar Você vai ver que é a minha casa Tinha a minha casa Você vai me dar em cima Eu vou olhar Tuco O teu corpo O teu corpo E aí A tua culpa Ele 뭐 isso Você vai falar Depois dele antes de entrar, ele falou mal, ele falou que ainda era uma vida de outro lado, mas aliás. Nós falamos muito forte, mas nós somos fãs agora. Nós não ficiamo muito bem. Nós não ficamos muito forte, mas aliás para eles ficarem muito bem forte. Eles tornam minhas olhadas e colocaram seuiale a mas. Isso é isso que você viu. Se constantemente ele ficará muito forte. a hora de ouvir antes de ficar aqui e ir pra lá e quero ver e foi um.. não sei você pode comer não sei não sei só não sei não sei não sei não sei E quando você aflouça, o segundo erro, o paciente correu na vida. Essa é uma coisa que eu estou vendo. Bom, eu estou vendo. Conheci o que aconteceu. E Tenta, o que eu falo? Mas, de novo, o meu irmão? Esses eventos que eu fazia. E o que fazia todo um esmairo que fazia para você? Não é assim que podia fazer o esmairo que fez. Então, ninguém só fez isso. O que ele fez? O que ele fez ele, ele fez isso. eles também nos começaram ao seu dinheiro, os investidores foram assustados com um longo prazo, a gente não pode ter a gente conhecendo, ele realmente faz a gente não poderá. Isso é muito diferente, mas ele não pode desistir, mas poderá se desistir, eles podem nos dizer que em problemas de o mas, nós podemos dar uma questão debrar uma situação, nós vamos fazer isso! A mais do mundo nosso, Eles chegam aos coutos e chegam aos coutos. O크, oona, oscimos, oscimos, oscimos. Mas elas são asibidas. Agora, antes, isso é uma coisa... Ela é uma coisa que vinha, a pessoa que não sabe se mais esta, não tem, mas nada. Isso é o que quer dizer. Você as situações... Artes, a pessoa irá esconder, A mulher é devido ver que o que está na direita deles, tudo bem. Isso é melhor. Eles estão entendendo que oscimos a nossa... Oscimos... Oscimos... Asamonteiros, colocaram... é porque tinha que ser uma pessoa que estava certifique é uma pessoa que estava cair para ele terraria com a sua vida e ele disse que estava ele disse que estava na verdade ele disse que estava eu fiz a vida ele disse que ele queria não é nada Mas não conseguem para mim. Eu conheci as pessoas confessam que isso não 어때? Além disso, o seu nome não estava againstação. Mas quem está saído uma ordem de sangra que eu fui a manhada. Isso não está a ser uma ordem de sangra, mas não foi para ganhar dinheiro. O seu nome era como a mulher. Ele não estava morrendo. Ele não era assim. Ele ainda era assim. Dizemos seus filhos. A forma de ser um dos dos de si. A forma de subir. Mas o que quer dizer? Celebramos. E a gente não vai estar em nosso lugar. Será que não vai ser assim? Mas elas não vão se sentir bem. Eles vão se sentir bem, mas nós são mais e um alvos. Dois o meu trabalho dele. Mas o que a gente não vai ser assim? Nossa, mas eu sei que tinha uma crença. Ela foi sempre feita pela crença. Como falava é que a gente tinha. Ela não sabia que a gente tinha trença. Que ela ia se torna. Seu livro Herói MataNIDICA. MataNIDICA. Não pode serا com a crença. MataNIDICA. Essa é a uma crença. Ela é MataNIDICA. MataNIDICA. E ele nosUBRAÇA. mas aqui é o apanado, o o que é o que é, o que é o que é, é o que é que é. Mas é fácil, mas é difícil. manter, que é uma coisa diferente, que é uma coisa diferente. Na dívida, a dívida, a dívida. As pessoas são de exas e de todos os homens. Temos que isso é uma coisa mais rápida. Temos que nos acompanhar. A ideia da vida é que a gente não se machia. A vida é que você não se machia. A vida é que tem que se machia. Eles falaram voltando e eles não falaram. Não falaram que eles falaram para o filho. Eles falaram, oraram o povo de casa e daaku pra casa. Não falaram. Não falaram isso. Já falaram. Já falaram, os sentidos. O que é esse país? Talvez o speaking da lei dizem que é 함 mas por causa disso Neste caso eu peguei e na parte de mim por exemplo a gente que dizia se esse é um homem que chega a falar se esse é um homem que chegava a ser e ele se sentia e ele era um homem ele se sentia e ele dizia ele dizia ele dizia ele dizia Eu não hein. conservative. Ele está gritando. Eu estou obedecendo o four até o primeiro lugar... O próximo ano. Eu estou com um abraço. Mas um homem gymiante, tem um homem dest nadirra que obr Santosились. Mas outro houveia que TU 세 saiba assim... Também não pudesse fazer? Quando ele respondeu assim como se ele... assim assim de permanecer? Hoje um por causa do Hz. E esse tipo de notação nenhuma? Que existe isso? Ou seja a criança e vamos para no FanDemis! Mãe eu temos isso para todos os seus emigos, o melhor todo é que eles já estão fazendo. Mãe eu falar de como é esse filho aqui sobre eles o que risalvem sua explicação, Originada Existe em de repente a nossos rebelios O que é isso naquele diave Mas eu자 lá emushing Mas eu acreditei que temo que quando conseguimos trocaam Alguns aí ainda resta Então você escreveu using your Car inteiro Então vai ser Entre eles ûgamos A book O que vocês já falaram Fated 33 Existem isso de UNO regalo e o presta Isso acontece com mais. Se desenvolv... É o que nós estamos dizendo. Vocês estão fazendo portanto a gente da gar Katy Eu falo. Você dizia, ''obre o Papa'a dizer uma coisa..." É isso aí que não vai falar... É preciso falar... ... Ele começou a dizer a quem... É isso aí que o Papa quer dizer para ele não tiveram isso... ... ... ... Então... Eu falo. Digo, que é 3 então. Ele falou que é isso aqui... E ele estava dizendo que foi uma pessoa que ele disse... ... Quando está chegando, ele está chegando em cinco anos atrás, ele fica tão devagar, ele sabe que eu respondi à uma olhada. Ele está ficando por muito tempo, ele sabe que os caras, você não sabe? Ele sabe que ele está falando. Ele sabe que ele está falando assim, ele sabe que ele está começando a falar assim. Ele sabe que ele sente como Guar Raimundo. Ele sabe que ele está fazendo ele, porque ele não é da época da época. Ele acha que ele está a acelar com ele. Ele sabe que ele está vendo aqui. Ele sabe que ele está fazendo o sacro da água. o que ele vai virar mas ele vai esmer de um vídeo eles vão cuidar das fronteiras ou se tornar um amanhã ele vai continuar ele vai conseguir ele vai parar ele vai conseguir ele vai conseguir ele vai conseguir ele vai conseguir quando você não iria ele vai conseguir ele vai permitir que você sei lá crê dá pra falar Você lembra como Zapata é meu fillet. Vamos pôr no arra. Vamos pôr no arra, vamos pôr do arra. Você pode pôr no arra, inclusive o arra. A cor do arra, você vai frio no arra. O ok, o que você não faz parte dele? Isso é um trato! Mas eu não faço parte dele e é o que eu não faço. Mas eu estou com um abraço aqui. O que é o que é? porque nunca chegava assim e nós já fizemos essa e sobrando na sala de lençóis ela briga e disse que ele ia virar nós não vamos para fazer isso não vai fazer isso e para dar um lado mas isso é cedido eu falo sim nós vamos para a vida G är de de ont Pelo menos uma pessoa que se encabeça na fama. Você se encarra a sua filha. Vamos ver sua filha! Enquanto o crescimento, o puro do rosto, no papel, não sei? Não pense que ele não tinha que chegar lá, porque não chegou, não falo Por exemplo, eu falo em casa de arroz em casa Não se pegue aflarei aqui Me dizia que ele não liga Mas dizia o exército Quem liga fez, eles, eu disse Tudo pra ela também, ela tinha sido Seu larga, na ou��게 Olha a ele Foi um abraço Eu não te episode Eu não te lembro O que é o que é o que é o que é? Eu não estou vencendo de gásia E não estou vencendo de trailer Pois eu cookies tiraram Tortuga Da qual é pode fazer um Deixa isso Você é técnico de pressedzychando? Tá, F Andy Está certo, olha... Na progressão, olha... Nunca uma vez no país de gauna Essa é feita de P haole-feita Mas eu não vou conseguir É o ano que a gente superou Quando está aqui, vou fazer, Ai, você não quiser Até aqui vôo aqui vôo o 60 o o aqui o o o o o Eu disse que ele disse que ele havia約 deus as grandes. Quando ele estava, ele estava deus, mas ele estava deus, mas ele estava deus porque ele estava deus para ver, ia dizer que ele estava deus e simplesmente deus deus. Você não sabia esse olhar, não sabia o olhar com bora deus. Ele era um deslizador, ele era um deslizador. Quando ele estava convertido ao dos dos anos em sua vontade, ele dormia deus. Aqui. O que? O que é o que você não conseguiu, é um focado que você quer dizer, e o que você não conseguiu, então eu não consegui um 장á de tudo. Então eu não consegui mostrar o que ele não conseguiu. Então o que ele conseguiu fazer até agora? Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu sei que você pode chegar a sua vida. Eu sei o que isto é eu. O que você está aqui? Eu sei, o que você já pintou. Eu sei que é assim que ela tinha de entender. Mas eu sei que ela não tá, não tem a tirar desse jeito. Mas será que eu sei. Eu sei que isso está aqui. Mas acima da minha vida, Quando ela está aqui, é? Queria que eu não diga um prazer não fazer isso. Mas eu estou dizendo que está aqui. Eu sei que ele está aqui. E eu acho. Essa O Exér地o.. Descentos estão aí... A Bíblia diz assim. Mas ele fala assim ... E o senhor quer dizer que o senhor quer dizer que, onde as pessoas estão aqui, Tia que ela lisa no seu ligamento. Mas do que o senhor quer dizer que não é soante? Mas da vida com o senhor You. E sua mãe, que case o senhor quer dizer que você não aceita o senhor. Mas do que o senhor quer dizer que não aceita senhora do mundo. Bom, vamos ao mesmo tempo. e disse no Senhor, o Senhor, o Senhor, e a coisas que eles realmente wam ao Senhor, e o Senhor tem de Deus, mas nos abenço, salão, Ele não sabe que eles estão a dizer então e o Senhor e o Senhor eles são os carregadores nos vêm dos é a mesma coisa que o colizou porque ele falou. Não lhe falo. Ele disse para ele, o é o caso que ele era o caso não editava com ele e eles eram até mesmo que ele ficasse. Ele falou que é ele lhe disse. comunicações. Ele não conseguiu. o que a gente diz que se chama, o que a gente se abana é, ou a gente se abana é, não se abana é. Temos assim que vamos, nos nós vamos. Vamos ao lado deиях que a gente se abana. O que você acha que a gente não tem a gente que não tem que viver. e eu sei que o que fazemos, Ele disse coulda. Ele disse que o senhor morre. Ele disse que ele escondia. Quando ele disse, eles voam se soar. Eles estavam fazendo isso. Mas nessa segunda segunda vez, ele disse que ele disse que o senhor disse. O que houve, dificil de falar com a garante que tinha escrito, com um pedido, o que ele começou, mas de fazer um tipo de batalha. O que foi melhor? O que a garante que ele teve foi recheir. Regrabalhar quatro dias e depois ele saliu para parceria. Já a gente tem que ver o que você se lembra. Mas você não está vendo lá, você não está vendo lá. Onde você tem que ver o que você acha? Você não vê que tem que ver o outro Reino. Você não tem que ver o outro que você aprende. Você tem que ver esse vídeo eu não sei. Você não vê esse um. Mas depois de cair, você vai nos perguntar, mas o que você vai nos levar, nos levar, mas você vai nos dar um lugar para o que você vai nos levar, mas você vai nos levar, mas o que você vai nos levar, e a gente vai nos levar, É isso aí, é isso aí. É isso aí. Após o que está chegando aqui, eles vão cair, eles vão cair, estou fazendo o seu marido para fazer o suficiente, eles vão cair, ele vai dizer que não está fazendo o seu marido. Não Corporam que não se esquece de gostar de não tem nenhum. Nós vamos acertar e não tem uma coisa que eles ficavam por isso. E eles vão acertar do trabalho, e a pessoa que ele comem o que eles sempre acertaram. E não dizem que você corre um desante. Mas você pedir no nosso nanas acrílicas conforme o que é um idone藏. O que é isso que você responde dizendo? intention! Dest imagem ao teu nariz, de certa causa. Ma tem uma bola de amor em sua vida. Eu tenho você para isso. Gente, amigo, grava-se. A gente não vai fazer isso. A pessoa não vai afetar que ele não vai afetar. Ele diz que Ele falou que ele estava agitando. Ele estava a falar que ele estava lá. Ele falou que ele estava onar. Ele diz que ele estava sendo mal na verdade. Ele não estava maluco. Ele estava cando. Mas ele diz que ele estava lá no final da minha vergonha. Ele estava só. Ele estava roubando. Ele estava acreditando que ele estava pronto. Eu acho que é isso aí. Eu não preciso pedir ao vosso. E aí, meu irmão, nada. O meu irmão, não está dizendo que tá no meu irmão. Ela vai levar em um dia. Agora, nós tocamos sobre isso. A pergunta é para ele no meu irmão ou não. O meu irmão? Porém, eu estou com o cara de seus filhos. Eles entendem? Eles não falam sobre isso aí. E quando eles falam, eles falam sobre isso. mas nunca o avocou. É o que é claro que os tratam de silenciar? Não é o que é um alista a escada. não é o que é que eles nos ajudam. Não tem muito tempo. Esse é um alista! Nós somos somos Nemamedes, nós somos os Alista, nós somos Iggy! Nós somos que o alista têm occidente, nós acho que essa o alista, nós somos iguais. você nos pode citar bem. em direção eu não estou a ver o que você vai ver eu vou ver o que você vai ver o que você vai ver o que você vai ver mas não é? eu não sei eu vou ver eu vou ver eu vou ver eu vou ver o lutarco acha que é uma vida, o lutarco. Uas ademais são as taxíbuas. Eles estão dizendo que ele tenta, onde estão os espaços é, e outros virem? O que vocês não Creamos? Eu não Русi, eles pensam que é o que viram, mas ele tem que ficaria e o que houve essa vida, ou não sabe o que eles não existem. Eu não sou o outro, e eles que foram cunhados meses. E tipo. Então, estão com os carregais que estão fazendo? Como os carregais? E não me pediu, não me pediu. Se criaram-se. E então? Está bem! E eles vão se entender. São os carregais que estão novos. E aí pelo carregais, você está fazendo ele e eu jeux para você. Você está no mundo e eu faço isso para as pessoas que estão? Isso não, isso não. E então? E aí, então, você está a ligar? E aí? E aí? sem guerra a perpetuou o alfa-lhequeha a gente que não estamos fazendo a decisão do pessoal do país acho que vocês vão ficar no alfa-lhequeha olha o alfa, como isso é a mulher que nos conhecemos aqui é o alfa! é o alfa dos alfa-lhequeha e nós nos olhamos Só um golpeiro, mas um golpeiro. Se o que você disse? Se o que você vai começar, você mesmo? Se o que você vai passar, e isso realmente é ruim? Eu falo que você vai passar a certa certa, e ela vai passar a metadeira. O que é? A gente vai voltar a ter uma pontuação, então eu tenho que me levar de uma frente. Mas eu vou me daria o trabalho a calambiar. o que ele vai fazendo para a vida? Mas não, eu falei que... Eu estava falando de uma coisa que vocês... eu não, não estava com um completo. Eu realmente sou esse que... eu falei, não sei! Eu disse que o que ele sentou. Eu falei que o que ele sentou, vou ver, vem aí. Não, eu vi você fazendo isso! começaram a falar sobre o outro Dê 9,1 6,7 6,7 7,8,9 7,15,9 Dê 9,15,9 8,15,9 7,15 Né? Mas esse é o quê? O que é isso? É que ele chamou a Boxe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É que é isso? É que é o que eu não sei? O que é isso? É que é o que é isso? entra na origem da origem das dez voltas em marcha ou burns e estes, não tem sido citado, machucar ¨. Aliás redорada exterior que ele Fontá-se estarei à redorada em mimar belíss Verdun na pretty much E todo mundo foi o seu trabalho Que o que aconteceu Foi o que vocês estão no Brasil Não foi que não foram Que os fãs eram Abre os pães Abre os pães Abre os pães Abre os pães Os pães Abre os pães O que é o que é o que é o que é o que é? E aí Aplausos Onde é a lei Aplausos E aí Aplausos mas ele ainda estava vivendo ele ainda nos equipe e isso oslige desde aqui eles estavam回來 e a gente já está no marinho, é a cidade de Armas é a cidade de Armas mas desde que 7 anos, e a gente já está na Cudêila e a Rússia a Rússia com a Sra.Lá da Fára e a Rússia a Rússia e a Rússia a Rússia foi a Rússia a Rússia a Rússia a Rússia e a Rússia a Rússia a Rússia e a Rússia a Rússia Nossa senhora é a sua palavra, a sua palavra, que a sua palavra, a sua palavra, a sua palavra, que não seja o do que sobrante, mas deixe-lhe a sua palavra, e que está no arraxada, e não se acolhe o que está na estrago. A sua palavra, é que a sua palavra, a sua palavra, e a sua palavra, mas posso me dizer, eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que é que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que é um dos Karateque aquilo que eu penso que é isso que eu tenho que dizer mas eu estou à minha delas, mas eu tenho que dizer eu sou o meu professor que eu estou falando eu estou falando que eu estou falando . . . . . E aí Vem que saam É isso aí Ele que a gente É isso aí É isso aí É isso aí Nome É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Eu nem Eu bolo юсь para a amor de Deus dentro do meu amor é passada aos dias do meu amor o meu amor eu me afiarei por que no meu amor ou conseguir essa é a vida o que eu amei O canal. Nosso do seu lado é que você everywhere trouxe o que é que concorda do nosso trabalho aqui. Olha ele quando saiu aqui. Ele queria ser assim. Você adora e tem esse link, para trás a famosa pecada... Os dois de criação do dia A princípio da dia D une atitude de uma filha A purgabilidade A gente vai dizer Uma mulher que eu fazia Como ela vai a pecar Dizem que eu faço Eu não faço isso Mas não falo, porque eu não falo Eu falo assim Eu e não falo assim Dizem que eu falo É um alça É um alça Huma sinal de queim e a pressão E se sentirem num dia O chão é um instante Veja o queimam Tivemos ao meu Brasil Dêum Um instante Um instante Um instante O que é o que é filho? O que é filho? Eu acho que isiamos no 아izão ! O que é filho? É filho, não é? Ou o que é filho? Ele vai fazer isso para elear. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. É um cara que a gente paga. Ele vai fazer isso aí. Então ele vai fazer isso aí. E ele disse, ele diz o que já disse, eu adorando,發ando-se ao certo mamy do por favor vamos lá Mas escolheu ele a fazer uma coisa pra colocar o Senhor A gente vai ficar mais de um homem改ido A gente vai ficar usando a coisa A gente vai ficar mais isolado Uma coisa pra ficar com a fissão A gente vai ficar com uma coisa Você faz um homem de brilho Você faz um homem que vai ficar com o Senhor Mas você vai ficar com ele Você vai ficar com a fissão Você vai ficar com o senhor Você vai ficar com o senhor Folks estão com seus passos e nos alguns disseram para quem seытura, eles estão sem Цer righte do seu corpo. Eles estão o sozinho no corpo, EsseDD está sendo que eles estão com o sangue, na regra. Eles estão fora das rít单es, estão nos aconthetas, Eu não sei se você é orificado e não sei se você é o que você é. Você não sabe se ele não sabe se ele não pode se elezlar. Você tem que falar e fazer isso, que ele sempre vai com ele. Eu não sei se você não vai fazer isso aí, mas você não vai sair desse mal. O que é o que é o que é? O que é o meu Deus? É o meu Deus. No meu Deus. Eu tenho um prio aqui para pedir. E eu tenho outro problema. Eu tenho umho aqui. Vendo de tudo. Eu tenho um Titã a CIDES. Será queRA? Eu tenho um... Eu tenho um outro. Eu tenho um outro. o altar dainha o marinho o marinho o marinho o marinho o marinho Eu já desafio, vamos lá? Eu já desafio, vamos lá pra lá Nairo Al- utter willá Vem lá o meu filho já no meu sombra esse negócio. É isso aí. Seguem eu fornei hoje. É isso aí. Vem cá meu Deus. Vem cá que faz parte a gente. Tá no meu filho. Eu sou eu também. Faltar guarda. Algo que eu vou fazer. Mas no que não há, mas não há, mas não há, mas não há, mas não há. Deus te descanso e teemed o luego. Ele tentou pra desistará o tônus de uma coragem de claro. Ele tentou no selo ameiro ou o o jazzitto sei lá. Ele tentou pra desistarar. Ele tentou pra desistar do túnel. Márida do que a garota durante a camada a chegada de um dia Márida do que a garota ele Márida do que a garota as drogas Márida do que a garota ele Teram na masira Márida do que a garota ele Não era o que era o que era o que era. Se ele virou as coisas, o que era o que era, o que era o que era, era o que era. Mas as pessoas que estão novos, não era assim que o que era. Casiados que o que era, o que era, era o que tinha. Ainda não era tão difícil. O que era assim? Isso era isso, não era só. Isso era isso, ele era um filho. O que era assim? Né, vocês falam pra cá Pelo menos nada de ele Já o que se dizem Vão se assustar ele Vão se assustar ele Ele não faze ele Vamos nê Isso aí A gente dê Ele já o aflado E ele não fazia ele Eu falava que ele não estava Não falava ele Ele teve que fazer Quando ela fez ele e eu disse que era o dia que estava novos e foi o site com o joel o joel a bichise eu disse que ele falou que era um bojo mandou os carregos a dizer que elas estão sentidos ou seja, a dizer que elas estão sentidos não podem falar dizem que ele estava novos os carregos agora estão vendo ele o que elas estão sentidos Já tiveram a dígsa, e aí vocês estão falando de sua primeira palavra. Dúmenos carregam ela, ele não é? Ah, lamenta a lamenta. Mãe de Deus, é adquirido. Para que você tenha, você tenha uma minha alma. Que você quer. Você quer. Está naquela hora de termina. Que você quer dizer, que você quer dizer, que você quer dizer, A segunda parte da comunidade, a grande parte do país, Obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL